Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Se você for novo nesse canal, não esquece de ligar aqui embaixo para se inscrever e também de ativar o sininho para você receber sempre as notificações quando estiver rolando um vídeo novo no canal. Antes de começar esse vídeo, só quero anunciar que nessa semana eu estou comemorando um ano de canal e com isso eu estou fazendo a promoção lá no meu Instagram valendo um gift card no valor de 50 reais. Todas as regras estão muito bem explicadas lá e como você faz para participar. Então é isso galera, cola lá, me segue no Instagram e participa desse sorteio que você pode ganhar também. E o vídeo que eu estou trazendo hoje é um vídeo do Rafa. O Rafa já participou aqui no canal milhares de vezes e atualmente ele está com a pontuação 2.965. Ele está usando um time que é a criação dele, segundo ele, que ele pensou bem e é um time que é muito, muito inteligente. A estratégia é muito interessante e por isso ele conseguiu uma pontuação tão alta. Como vocês podem ver aí, ele está na boca do 10. Então provavelmente quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, ele pode ter sido um dos primeiros Jante 10 do Brasil. Talvez o primeiro, eu não tenho certeza se alguém já pegou. Mas ele está muito, muito bem, mano. E a parada é o seguinte, eu vou tirar a imagem dele aqui e mostrar o time dele para vocês verem como é que é. É o Mamos Vine, Groundon e Dialga. Qual é a parada desse time? Primeiramente vocês tem que ver que o Groundon usa um ataque Legacy, que é o soco de fogo. Você só consegue ele fazendo uma missão que teve anteriormente, que você conseguia um Groundon ou você usando o TM Elite carregado. Eu acho que é um Pokémon muito interessante você usar o TM Elite. Ele usa o Dialga, que também é um monstro, todo mundo sabe. E o Mamos Vine é o lead dele e eu não gosto muito do Mamos Vine. Só que qual é a função do Mamos Vine dele? Ele não é nenhum monstro, ele não vai fazer vitórias para ele. Não é o Mamos Vine que vai aniquilar essa partida. Só que ele funciona como uma espécie de suporte. Qual é a função dele? Ele vai tirar escudo do adversário. E essa é a função do Mamos Vine. Tirar escudo do adversário. Não necessariamente ganhar lead. Poucas vezes ele vai ganhar lead. Só que a ideia é tirar o escudo do adversário, porque ele tem dois Pokémons atrás que são muito bons de finalização. Que é o Dialga, que está com o Meteoro do Dragão. E, mano, vai matar qualquer coisa em uma porrada. E o Groundon com o Terremoto também, que é um dano absurdo. Então, no momento que ele vai ter essa vantagem de escudos, ele vai aniquilar a partida. E esse time não tem Safe Switch. Ou seja, ele nunca tira o Mamos Vine. Ele sempre deixa o Mamos Vine perder. Tirar um escudo do cara. E aí, depois ele vem com o Groundon ou o Dialga, dependendo da composição do adversário. Qual é o maior problema desse time, mano? Kyogre. Kyogre no lead, ele falou que praticamente é derrota, porque não tem muito o que fazer. E se ele vem de Kyogre no lead, vai fazer o quê? Ele vai botar o Dialga no Kyogre? Se ele bota o Dialga no Kyogre, o cara vai tirar o Kyogre. E depois, ele vai ter que encaixar o quê? O Groundon? Então, o que ele faz, se vier Kyogre, é que ele tem que tentar manter, mano. É manter e... sei lá, mano. É uma tragédia. Ele falou que é uma tragédia. Agora, qualquer outros leads, ele falou que ele vai tirar um escudo, ele pode perder o lead, mas ele tira um escudo. Até porque o Mamos Vine apanha. Apanha bem. Só que acaba que ele também bate bem, então normalmente os caras usam escudos pra ganhar o lead. Se o cara tiver Kyogre no back, também fica muito ruim. Porque ele tem que garantir que ele vai encaixar o Dialga no Kyogre. E pra ele fazer essa garantia, ele teria que ganhar o lead. E pra ele ganhar o lead, é só se o cara tiver, sei lá, Giratina, ou sei lá, Dragonite, ou Groundon também. Acho que só esses que ele ganha, mano. Fora isso, fica muito complicado. Ele separou umas partidas pra mim. Foi ele que me enviou. São partidas sortidas, não é um set. Acho que são só vitórias. Ele falou que foi muito bom, que dá pra analisar bem o time. Então, eu vou botar aí e a gente analisa junto aí e ver como é que ele jogou. Pode ver aí que nessa aí ele já tá com 2.800 e eu não tô enxergando. E foi lá, mandou várias horas. É o meu metal. Qual é a parada do meu metal? Ele vai dar o Bulldoze, né, que é o Tremor, que dá super eficaz. Então, o meu metal é papel também, já vai levar muita vida. O cara vai ter que usar escudo. Ele beitou, ele foi pro Avalanche, ele meteu um bait mesmo. O cara não ajudou. Então, ele já começou mal pra caramba essa partida. Ele também não escuda, ele quer sempre ter vantagem de energia. O cara foi pro Divis de Pedra, que dá metade da vida, né, não é super eficaz. Se o cara é super poder, ele estoura. Eu acho que ele aguenta mais um ainda. E aí deve conseguir ir pro Tremor agora. E é o seguinte, se o cara não escudar lá, ele ganha o lead. E se escudar, é aquilo que a gente falou, que o cara vai ficar na vantagem de escudo. Então, ó, tá vendo? Não tem problema. O cara vai ter que dar mais um deslize de pedra. E agora, provavelmente, ele deve ir com o Groundon e fazer uma energia legal aí nessa brincadeira. É, o cara já deu um instantâneo, já deve ter dado super power logo de cara. Então, é mais energia que esse guarda vai poder, mano. O cara trocou, botou o Dialga num Groundon com bastante energia. É, o Rafa foi pro bait, né. Não sei se esse cara vai estudar, porque ele já tá na desvantagem de escudos. Estudou, agora acabou. Agora você já sabe o que acontece. É um time, como eu falei, um time de finalização. Então, é muita pancada, ó. Terremoto, adeus Dialga. E agora ele tem o Dialga dele com o Draco Metal, mano. Não sei como é que ele vai segurar isso, não. Só que o cara ainda também tem Melmetal lá, né, mano. O cara não vai vender Melmetal, deve ser Giratina, meu filho. Dragonite, acabou. Deve farmar esse Dragonite, né. Não sei se ele vai ser combustível. Ah, o cara votou de Melmetal. Nessa vida, Cabeça de Ferro, acho que já mata, hein, mano. Caraca. Preferiu gerar bastante energia mesmo. Cabeça de Ferro com o Super Power, né, enfraquecido, Melmetal. Então, adeus. E agora esse Dragonite não vai matar, não, mano. Ou será que vai? Vai nada. Não foi tão fácil assim, entendeu? O lead do Melmetal não é aquele lead bom. Principalmente se o cara não cair no bait. Mas levou, viu, finalização forte no time. Mas no Zayn, quanto de Alga, é a mesma coisa. O Malazal apanha muito, mano. Ele tem que ir pro Tremor, tirar escudo. Vai pro bait. Caraca, ele gosta de baitar. Esse vale, né. O cara shieldou. Nesse caso, eu acho que ele shielda. E aí ele chega no Tremor. Então, ele obriga o cara a dar dois shieldos. E aí, se o Diáloga quiser levar, o Diáloga é obrigado a ficar sem escudo. Mano, aí ele ganhou o lead do Diáloga, mano. Caiogre. Qual que eu fui bom? Agora ele ganhou o lead. Então, agora ele garante que ele vai botar o Diáloga no Caiogre. Então, tá muito bom pra ele. Tá farmando energia pra caramba. Beitou esse Caiogre. Não sei muito bem pra quê. O cara shieldou, mano. Que bom. Que bom. Caiogre tá com uma energia absurda. Ele pode ter um Nevasca. E não, o Caiogre também beitou, mano. Um baitzinho pra lá, um baitzinho pra cá. Ele farmou mais. Bom, a vez ele tem a personalidade desse Caiogre. E agora vamos ver o que o cara tem, né, mano. Quem tiver Togekis vai mamar. Ah, a Giratina. Acabou. Trocou pro Browner dele. E o que acontece? O Diáloga dele tá quase no Dracometro. Então, provavelmente quando ele voltar com o Diáloga, ele já finaliza essa brincadeira. E aí, o Giratina, se quiser matar esse Browner, que é o que ele optou, ele vai ter que dar instantâneo, mano. Então, ele não vai ter energia. Ah, foi pro Vento Dominoso, pô. Beitou. Aí não adiantou, né, mano. Aí ele entregou essa brincadeira. Ele deveria ir pra bola sombria pra finalizar o Browner. Só que ele não teria energia pra matar o Diáloga. Ah, mas aí ele tá aqui. Esse é bom, esse é bom. É muito bom. Será que ele tira? Ah, mas eu tô dizendo que ele tira muito. É avalanche direto. Farmou um pouquinho mais. É, farmou mais energia. Não sei muito bem pra quê. Acho que pra quando entrar um próximo Pokémon ele conseguir dar um Carregar também. O que ele Shildou, mano? Que maluco. Será que ele Shilda? É, mano. Ele Shilda lá pro segundo avalanche. Nossa, o cara voltou. Aí ele deu mole. O Rafa deu mole aí porque ele chegava no Bulldozer. Aí ele deu mole. Caraca, mas tira muito, mano. Metade da vida. Eu não sabia que ele tira absurda. Agora ele pode pro Soco de Fogo. Eu acho que é a Cabeça de Ferro aí, mano. Se ele Shuldar, não. Ah, perfeito. Vai farmou bastante energia aí. O problema é, o cara lá vai voltar de Togekiss. Quando ele segurar, não vai farmar esse Grau. Não tá uma situação muito boa, não. Será que ele ganha essa partida? Tá bom pra mim, não. Na minha visão, não tá boa, não. Mas de repente ele... Ah, ele tá com Soco de Fogo. Nossa, cara. Nossa, eu não entendi por que esse cara foi de Giratina. Aí acabou já a partida, né? Ele vai ter que vir... Eu não sei o que ele vai estar fazendo, mano. E agora o que acontece? Ele vai ter que sair com energia suficiente pra dar uma Cabeça de Ferro no Togekiss. Então a situação vai ficar bem ruim. Tá muito ruim a situação, na verdade, mano. Ah, ele botou uma... Ah, agora o cara entregou, porque agora ele dá a Cabeça de Ferro. Mas como é que ele vai matar esse... Ele vai perder essa. Como é que ele vai matar esse... Nossa. A medida, mano. Achei o cara ia chegar na Bola Sombria lá. De novo o Togekiss, muito bom. Entendido? Ele passa, o cara trocou e botou Ground. Nossa, a gente pôdei com Ground no Togekiss. Nossa, a melhor a gente pôde foi Ground. E aí ele vai responder com o quê? Nada. O cara estuda, ele vai manter. Aí a gente vai responder com o Ground no Togekiss. Aquele pegou o Soco de Fogo. Se pegar, vai estourar, hein? Nossa, aí ele estourou já. O que acontece? O cara já tá na desvantagem dos escudos. Eu acho que é outro Soco de Fogo. Não sei se o cara tem que ter Energia por Terremoto. Ah, ele tava contando. Eu não. Ele foi pro Terremoto aí também. Foi bom ele sacrificar o Ground no Togekiss. Ele vai ser bem ruim contra o Togekiss do adversário, meu irmão. Agora o cara vai aguentar o Togekiss, provavelmente. Ele vai ter que ir pra Soco de Fogo, Soco de Fogo. Ele trocou. Nossa, cara. Tinha meio meta. Nem beitou. Foi direto pro Tremor. E agora o que ele quer? Ele quer acabar com o escudo do cara. E agora ele quer que o Mamosário morra. Até onde eu sei, né? Porque aí ele vai vir com o Ground no cara. Não tem escudo mesmo. Nossa, cara. Foi direto pra cima do poder. Vem de Ground no rapido. Vem de Ground no. Acho. Tem que estudar aí. E aí terremoto. E aí o que acontece? Vai vir um Togekiss. Vai farmar esse... Ah, não. Olha a troca abrindo ali. Aí ele vem de Dialga. Chega no Cabeça de Ferro e acabou. Aí o Togekiss vai chegar no Lança Chamas. Mas... Vai matar não. O de Dialga vai chegar no Cabeça de Ferro antes. Tô bem inteligente isso. Tô bem inteligente. Controlou muito bem o tempo de troca. Controlou a energia. Controlou os escudos. Ground on. Esse ele falou que é muito bom. Ele costumou ganhar o lead. Ah, o cara trocou bem na hora. Aí ele é Miltio. Ele deu o avalanche porque o Miltio é o papel. Miltio é o papel. O cara tem que estudar. Se não estudar, o Miltio vai virar farm pra celular de Alga agora. Ah, estudou. Ah, que ele chega mais um não. Botou de Alga direto. Não sei se foi boa essa troca, mas... É dele. É aquilo. Miltio se quiser vai ter que estudar aqui. Se não adianta o Miltio. Então o cara vem de Ground. Nossa, o cara tem que estudar tudo. E agora? Será que shielda e farm esse Miltio? Será que é possível? É, agora é possível. Agora shielda e farm Miltio, eu acho. Ou também morre. Também tá nem aí também. Aí o cara voltou com o de Alga. O que acontece? Ele tem o Groundon agora que vai encaixar nesse de Alga, mano. O Groundon com vontade de escudo. É um terremoto no de Alga adios, pai. É aquilo, é finalização, mano. O cara perdeu o escudo, ele vem empurradão, mano. Draco Meteor, Terremoto. Finaliza qualquer coisa. Passou um pouquinho da energia aí. Armou agressivo aí. Eu fiquei um pouco com medo do cara fazer a troca lá. Mas aí levou. Não sei se eu copifico com o Miltio ou deixa com o Miltio ou deixa com o Miltio. Um tracinho. Até matou, no caso, né? Mas aí o Galo não tava com energia. Gerenciou muito bem essa energia. Se a farm agressiva que ele deu lá, é adiosso. O cara conhece muito bem o time, mano. É um controle de surdos. Então, o Miltio, vocês já viram. Aparentemente, ele vai primeiro pro bait, né? Carrega até o Tremor e manda o Avalanche. Ele passou demais essa energia aí. O cara estudou lá e agora ele vai dar o Tremor. Estou falando direitinho, você viu? O cara estudou. Então já é menos... O cara tá com 2 e 0 escudos agora. Ele tá na vantagem de 2, mano. Aí ele vai dar mais um daninho aí. Não tira muito, mas... Nossa, o cara ainda deu carregado. Aí ele estourou. Aí ele estourou aí. Agora já era. Deve vim de Groundon. Soco de fogo já deve matar. Junto com os tapas de lama. Tiro de lama, no caso. O cara tirou e botou... Zecron, legal. Vai tomar um terremoto também, vai morrer. Já era. Finalização, mano. O time é absurdo. Tá, adeus, Zecron. Aí o que ele vai fazer agora? Vai vim com quem agora? Dialga. Ele tem Dialga? Eu tinha Dragon Knight. Ele usou o Zebra no Safe Switch. Acabou, mano. Ele tá com 2 escudos, rapaz. Tá com 2 escudos. Acabou já. É... É... É Dragon Cloth, mas... Não sei por que ele resolveu estudar, não. Deixava pro Melmetal. Pronto, cabe... É, o cara quitou. Pronto. O cara viu como... Tava completamente perdido. Aí ele veio... Caiogre. Essa... Ele falou que não tem muito o que fazer. Nessa ele resolveu trocar por Dialga. Nossa, tragédia. Eu não consigo ver a condição de vitória. Ele ficou de Dialga contra Dialga. E... Como é que ele vai matar o Caiogre, mano? O cara baitou ainda. Ele caiu no bait. Ó, o Rafa chegou em duas cabeças de ferro, antes de dar o carregado. O cara voltou de... A única quantidade que ele ganha é isso, se o cara não estudar isso, dracometa. Agora eu entendi como é que você ganhou. Marmoswine acabou, Geratina. Vem de Marmoswine, mano. Avalanche gera energia rápida, muito dano. O cara baitou lá, ficou ruim. Mas aí ele vai chegar em duas Avalanche. Então ele vai deixar o... 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 O Geratina sem energia. Ah, resolveu fazer um switch aí pro Ground. O cara baitou de... Por que o cara tá dando o vento minoso? Ele não tem escudo. Ele tá querendo dar um boost. Foi direto pro terremoto, nem baitou nada. Eu baitava, lava suco de fogo em tudo. Depois vinha no... É, o cara não estudou também. Agora eu entendi a condição de vitória do Caiogre, né, mano? Vamos lá no quanto é meu método. Sempre meu método, mano. Muito bom o lead, mano. Muito bom. Funciona muito bem. Vocês já viram como é que é. Você passa a energia, deixa o cara dar um carregado. Dá o bait. E aí depois vai pro tremor. Aí no cara shield primeiro ele estoura. Então o shielda... Normalmente o cara não vai pro super power, né? Então, ó. Aí ele chega no tremor. E aí o cara, se o cara quiser ganhar, ele tem que usar dois escudos, mano. Então o Marmazzone leva. Dois escudos, dois a zero. Você já viu como é que é. Chega no avalanche. Metade da vida. E aí o cara dá no CMP. E aí o cara dá no CMP. Nossa, mano. Encaixa muito bem. Encaixa muito bem isso. Vai botar o groundon. O cara vai atirar. Não vai. Vai dar seu poder. Nossa, não deu nada. Rafa, deu instantaneamente soco de fogo. Ou seja, morreu o meu método e... Não fez nada contra o groundon. E agora é um groundon. Hum, o Togekiss. Aí ficou ruim demais, hein, cara. Ficou muito ruim. O Brownon vai morrer pro Togekiss? Nossa. Não sei. Não sei nem. Ah, eu botou o Diáloga. Vai dar uma cabeça de fiável e matou o Togekiss. Tem que shieldar, eu acho. Só que provavelmente o cara deve tirar o Togekiss agora. E vamos ver com o que ele vai vir. É o Diáloga. Nossa, ele vai ter que dar Draco Metal. Passou um pouquinho da energia pra ver se ele consegue chegar no Cabeça de Ferro depois de um Togekiss. Adeus, o Diáloga. E agora ele tem que chegar no Cabeça de Ferro. Vai que chega. Hum... Agora eu não sei se ele vai ganhar, não. Tem que dar dois socos de fogo no Togekiss, eu acho. Vou dar. Caraca. Ah, chegou em dois, acabou. Nossa. Você viu que ele tentou passar um pouquinho de energia contra o Diáloga pra conseguir garantir de chegar no Cabeça de Ferro, mas não conseguiu. Ah, tá morto já. Tá bom. Controle de energia é absurdo. Controle de escudos é absurdo. Conhece muito bem os danos que ele toma e que dá. Ó, a Giratina. Avalanche de Giretão. O cara tem que chudar o Giratina. E a princípio ele não deve chudar nada. Ele não deve chudar, mas eu não sei quanto que tirou bola ação B. É, né? Se ele não ia chudar. E aí é sair com energia, né? Agora ele tem que ficar na vantagem dos escudos. Palkia. Meu Deus, Palkia. O Avalanche deve tirar um pouco mais da metade. Nossa, tirando bem mais da metade. É, o Aquatail, né? O Palkia. Esse Palkia vai virar Faro pro... Pro Dialga. E os Palkia, mano. Que doideira. O cara tem Hitron. Nossa, acabou. A pessoa com de fogo mesmo, mano. Não precisa deitar nada não. E os Hitron, Palkia. Catina. Que time maluco, mano. Não precisa... Sei lá, não precisa chudar. Se fizer um Shield, se fizer um Shield aqui, né? Acabou já essa partida. Acabou. O cara vai chudar um, vai entrar outro sob o fogo. Que doideira essa partida. Vamos lá no Dialga. É, vocês viram também como é que ele joga já essa. Dá o Avalanche mesmo. Não ajuda a nada. Avalanche, vocês viram, tira mais da metade da vida. A Shield. Aí, chegando tremor, o cara vai ter que chudar de novo. Tá, joga sem escudo aí. Avenged Ground. Vai ter que chudar um, né? Pode ser o Draco Meteor. Ou não, o cara dá pra duas cabeças de ferro. Tá, duas cabeças de ferro, a segunda não escuda. Porém, ele tem que controlar muito bem a energia do adversário pra saber quando ele dá o superfogo ou o terremoto. Se ele vai pro terremoto. Ou direto pro terremoto. Né, a gente cara. Tá com o escudo. Não sei se tá boa essa partida não. O cara tinha caiole. Vai dar uma cabeça de ferro porque não mata esse Zekron. Mas ele vai ter que farmar esse Zekron e dar o Draco Meteor no Kaiogre. Essa que é a play dele. É uma chegada. Essa é a play dele, mano. Farmar e dar o Draco Meteor no Kaiogre. Mas eu acho que ele consegue sim. Antes dele tomar talvez um Nevasca. O Sufá não dá pra matar, não. O Sufá não vai matar aí, não. Será que ele consegue chegar? Acho que consegue. Muito bom o controle de energia que ele fez no Zekron. Muito bom, mano. Torabilidade absurda. Mais um de Alguinha. Já sabe. Eite. O cara trocou. Botou o Mewtwo. Que espécie de maluco é esse? Nessa vida, acho que o Alpsicu não mata. Nessa vida, não mata, né? Tá. Aí ele vai pra avalanche. E eu não sei se o Mewtwo consegue farmar esse Mamadine, não, mano. Mas ele resolveu trocar. Felgita. Deixando o Ground pra quando enfrentar o Diálogo do Adversário, né? Também se o cara estivesse em escudo. Deu cabeça de ferro, filho. Se o cara... Tá aí, ele vai estourar. O cara vai ter que responder de Alga com de Alga. Vamos ver, Imperior. Vamos acertar o Riggless. Tá horrível. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que sacrificar o Mamadine contra o Império. Só que vai fazer o seguinte. Um Surf já vai matar. Vai ter que botar o Mamadine se o cara vai dar Surf. É, vai dar o Surf. É, vai dar o Surf. Ah, vai tomar outro Surf. Caraca, mano. Eu acho que o cara chega a mais um ainda. Mais um. Caraca, vai ter que shieldar e vai tentar farmar esse Império pra dar o Terremoto no Diálogo. É a única play. O cara botou o Diálogo e facilitou. Já toma direto na boca logo. Nossa, parece que isso é essa. Cuidado, mano. Ah, fechou, mano. Tem dúvida, é um time que eu achei completamente abelão, mas é um cara que tem domínio do time. É o que eu sempre falei, mano. Se você souber qual estratégia funciona pra aquele Pokémon, foi o que ele fez. Ele viu a condição de como ele deve usar o Mamadine pra obter vantagem dos adversários. E o cara jogou demais. Não é à toa que muita gente acha que ele é um dos melhores jogadores da matcha do Brasil. Eu considero também. Acho que o cara joga demais. O controle de energia do cara, o controle de escudos do cara é sensacional. O cara é um monstro. Provavelmente deve estar o Rank 10 já. Então já vou dar parabéns pra ele que já deve estar. Deve estar. Já deve estar enquanto eu tô gravando esse vídeo. Pera aí que o vídeo não acabou. Como eu tava falando, ele tava perto pra pegar o Rank 10. Olha o que ele acabou de me mandar aqui, mano. Primeira mão, mano. Agora, agoraão, agoraão. Ai, clica, Rafa. Clica, porra. Tá aí o cara, mano. Estourou. Então tá aí, Rank 10. Pronto, é time de Rank 10, tá porra. Fri, tô duas vezes, já ficou nervoso. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agradeço ao Rafa por ter mandado essas partidas. Agradeço a você que assistiu os vídeos até aqui. Se você não é inscrito nesse canal, é só clicar aí embaixo. E também vou deixar dois videozinhos pra você me aleatorar o canal. É isso, galera. Muito valeu. Muito obrigado. E até. Tchau. Tchau.